Faltou só uma hora para a academia fechar, então vamos ser rápidos. Agora vamos pensar. Faltou só uma hora. Se você não tem esse aparelho na sua academia, você também pode executar esse exercício no Fully. Faltou só uma hora. Faltou só uma hora. Vou terminar com o bíceps concentrado. Faltou só uma hora. Faltou só uma hora. Faltou só uma hora. Mais doido de descanso. Tem HIIT. Não se esqueça. Faltou só uma hora. Faltou só uma hora. Faltou só uma hora. Faltou só uma hora.